Olá, o Opinião de hoje trata das alterações nas regras da propaganda eleitoral provocada pela mini-reforma eleitoral, pela chamada mini-reforma eleitoral, que aconteceu no ano de 2015. As inovações já repercutem nas eleições municipais de outubro, mas quais são essas mudanças? O que passa a valer a partir de agora? Para responder a essas dúvidas, o Opinião de hoje entrevista o advogado Luciano Ceoto. Ele atua na área de direito eleitoral. Luciano, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Adelay. Bom, primeiramente, eu queria saber quais foram essas principais alterações provocadas por essa chamada mini-reforma eleitoral. Bem, mais uma vez, nós temos uma lei aí se propondo a reformar o sistema eleitoral. A última delas é essa de 2015, também uma mini-reforma, mas que de mini só tem no nome, mudou bastante coisa. Eu pontuaria, como mudanças mais relevantes, o formato de financiamento das campanhas eleitorais, com a proibição de recursos oriundos de pessoas jurídicas. Pontuaria também a mudança no período mínimo de filiação partidária, que deixou de ser um ano antes do pleito e foi reduzido para seis meses antes do pleito. A data das convenções partidárias, também, que foi mais adiantada no tempo, deixou de ser de 10 a 30 de junho do ano da eleição, passando para o dia 20 de julho a 5 de agosto do ano da eleição. A data também do registro de candidaturas, que passou a ser, deixou de ser no dia 5 de julho e passou para o dia 15 de agosto do ano da eleição. Houve também restrição aos métodos de propaganda eleitoral, os meios de propaganda que podem ser usados pelos candidatos e a redução da quantidade de dias de propaganda de rádio e televisão. Esses métodos de propaganda, você diz, por exemplo, aqueles efeitos especiais, aqueles programas bem elaborados, com um custo significativo de produção, é isso que fica proibido? Como que o candidato agora, o que ele pode fazer na propaganda? É simplesmente ele se apresentar e dizer quais são as suas propostas? Como é que fica essa parte do que ele pode apresentar? Até onde vai essa margem de atuação dele como um candidato que está ali vendendo o seu peixe? O pressuposto da última reforma na lei eleitoral foi o barateamento de campanhas. E o legislador, nessa oportunidade, entendeu que, evitando a utilização de recursos cinematográficos, que permitem efeitos especiais, truncagens, montagens, isso diminuiria o custo de produção de programas de rádio e TV. Nessa mesma linha, também houve uma diminuição no tempo total de propaganda. A propaganda, chamada propaganda gratuita de rádio e TV, passou a ser apenas de dois blocos diários de 10 minutos e manteve-se as inserções diárias, que podem ser de 30 a 60 segundos. Uma alteração significativa também é o fato de que os candidatos a cargos proporcionais, ou seja, vereadores, deputado estadual, deputado federal, perdeu aquela participação na propaganda nos blocos diários do rádio e da televisão. Agora, o eleitor, como você imagina a reação do eleitor com essas mudanças, esse tempo reduzido? Tem muito eleitor que a gente sabe muito, eu diria uma parte até considerável, né? Até porque a gente vê no país muita promessa e pouca coisa sendo cumprida. Parece que a impressão que você tem é que boa parte do eleitorado já está cansado desse excesso de promessa. Você acha que o eleitor ficou satisfeito com a redução desse tempo de campanha e você acha que isso, de alguma forma, é benéfico ou pode prejudicar os candidatos na exposição de suas ideias? Anderley, nós temos aí, nessa discussão, uma série de princípios e valores em conflito. Se, por um lado, é interesse de todos que tenhamos uma campanha eleitoral menos custosa, que altere menos a vida cotidiana, por outro lado, o eleitor também tem direito à informação. que, na medida que você reduz os meios de divulgação das candidaturas e das plataformas eleitorais, você também diminui o acesso do eleitor a essa informação, sobretudo quando há propostas inovadoras. Então, na medida que você estrangula os meios de divulgação de candidaturas, você também impede o movimento de renovação dos quadros políticos partidários. São várias questões que vivem numa constante tensão e que o ordenamento eleitoral brasileiro ainda não conseguiu achar um ponto de equilíbrio. Eu diria, inclusive, que a legislação, da forma como está posta, ela acaba por privilegiar, em primeiro lugar, quem já detém a exposição natural por ser detentor de mandato eletivo. Privilegia também aquelas pessoas que são amplamente conhecidas como artistas, personalidades da sociedade. Profissionais do rádio e televisão também acabam favorecidos por terem, em função da profissão, uma natural divulgação de seus nomes nas mídias. E, com tudo isso, você acaba inibindo o candidato desconhecido, novato na política a se aventurar a alçar um cargo público. Então, você é contra? Você acha que seria melhor se não houvesse alteração nessa questão do tempo? Eu penso que, se o objetivo é baratear as campanhas eleitorais, existem outras medidas que podem ser adotadas mais eficazes para o barateamento da campanha do que, pura e simplesmente, diminuir o tempo de exposição dos candidatos em rádio e televisão. O eleitor, você acha que o eleitor ficou feliz ou triste com essa redução do tempo de campanha? A verdade é que o nosso eleitor é muito desiludido com a política. Basta ver que, num país onde o voto, ele é teoricamente obrigatório, digo teoricamente porque a penalidade por não comparecimento às urnas é o pagamento de uma multa muito pequena, de R$ 3,60. Nas últimas eleições, nós tivemos uma abstenção, ou seja, um não comparecimento do eleitor às urnas, de entre 20% a 30% do eleitorado. Então, diante de um eleitor que está aí com um sentimento de desalento pela política, eu acho que você diminuir os meios de convocação à participação política é prejudicial ao eleitor. E é prejudicial, essencialmente, à democracia. Luciano, voltando à questão do financiamento de campanhas, foi um dos pontos que gerou muito debate. Muita gente contra esse impedimento de as grandes corporações, as pessoas jurídicas, as empresas financiarem partidos e candidatos. E outras pessoas totalmente favoráveis, principalmente com o argumento de que uma empresa como, não vou citar nome, mas grandes empreiteiras, grandes bancos, injetando milhões, montanhas de dinheiro em campanhas políticas. Isso aí, supostamente, causando um desequilíbrio na disputa eleitoral. Qual a sua opinião sobre essa proibição de empresas financiarem campanhas políticas? Bem, a minha opinião é que no Brasil nós temos um mau hábito de querer resolver os problemas do país por decreto. Confundiu-se, na esteira aí do escândalo do Petrolão e outros escândalos que assolaram o país nos últimos anos, financiamento de campanha eleitoral com corrupção. E são coisas absolutamente divididas. Financiamento de campanha é uma coisa, corrupção é outra. E corrupção não existe só no financiamento de eleições, existe nos mais variados segmentos da vida, seja no setor público como no setor privado. Demonizou-se a doação de pessoa jurídica como sendo a causa de todos os males e a raiz de toda a corrupção. E eu arrisco dizer, Wanderlei, que se o financiamento de campanha, de fato, fosse destinatário de todos esses desvios recentemente apurados, não haveria devolução de valores tão expressivos por parte dos delatores acusados e condenados na operação Lava Jato. Se esse dinheiro estava depositado em contas no exterior ou tinha se transformado em patrimônio, certamente não foi gasto em campanha eleitoral. Então, esse dinheiro foi para enriquecimento próprio mesmo daquelas pessoas que participaram desse esquema. Mas com isso, qual foi a consequência? Mas o Caixa 2, o Caixa 2 é uma figura conhecidíssima, até célebre no nosso país. O Caixa 2, esse dinheiro vem em grande parte das empresas. De onde vem esse dinheiro? Ou das empresas diretamente, ou através desses arranjos negociando contratos com o poder, com o Estado? É, o dinheiro não contabilizado de campanha tem esse tipo de origem em contratos públicos, mas a preocupação grande com o Caixa 2 é, obviamente, recursos vindos de fontes ilícitas, como narcotráfico, jogo do bicho, fontes estrangeiras. Esses são até mais nocivos ao processo eleitoral, porque tendente a beneficiar candidatos comprometidos com organizações criminosas e até organizações super criminosas, quando se fala de tráfico internacional de drogas, do que propriamente das relações impróprias e ilícitas de empreiteiras com o serviço público. Não quero aqui defender o financiamento de empreiteira. Eu acho que a nossa legislação poderia ter evoluído em outro sentido, que ao invés de pura e simplesmente proibir a doação de pessoa jurídica, evitar, vedar, obstar que aquelas pessoas que tivessem relação contratual, relação de dependência, relação de concessão com o serviço público, ficassem proibidas de financiar campanhas eleitorais. Da forma que ficou, toda e qualquer pessoa jurídica, desde o Bar da Esquina, desde a Associação de Moradores, ficou proibido de abraçar a plataforma política de sua preferência e ajudar, porque sem dinheiro não se faz campanha, o candidato da sua escolha. Luciano, o papo está muito interessante, nós vamos dar sequência a esse assunto envolvendo a propaganda eleitoral, as alterações na propaganda eleitoral que já estarão valendo a partir das eleições municipais de outubro. Nós vamos para um rápido intervalo, é rapidinho, já já a gente volta. Olá, o Opinião está de volta, hoje falando sobre mudanças nas regras da propaganda eleitoral que já estarão valendo a partir do pleito municipal de outubro. O nosso convidado para esclarecer as dúvidas sobre essas alterações é o advogado Luciano Ceoto. Ele atua na área de direito eleitoral. Luciano, nós vamos entrar daqui a pouquinho na parte mais didática, mais de instrução, de orientação ao nosso telespectador sobre essas mudanças, mas eu queria insistir um pouquinho mais sobre essa questão da proibição do dinheiro de empresas nas campanhas políticas, até porque isso foi muito debatido e para que o cidadão possa tirar alguma dúvida, formar sua opinião, eu queria insistir um pouco mais nesse assunto com você. Você disse que talvez o ideal teria sido evitar que empresas que prestam serviços ao governo, que têm contrato de obras, enfim, não pudessem fazer essas doações. Isso aí atingiria diretamente esses grandes financiadores, porque a maioria das empreiteiras têm contratos com o governo. Então, na prática, elas ficariam impedidas? Seria uma forma? É isso? Eu penso que sim, não só empreiteiras, mas também concessionários, permissionários de serviço público, que na vigência da legislação anterior já eram proibidas, mas nós poderíamos refinar um pouco mais essa proibição para evitar formas escamoteadas de permissionários e concessionários de serviço público financiarem campanhas eleitorais. Mas, bem, nós estamos falando aqui em hipótese, porque a lei vigente proíbe qualquer tipo de pessoa jurídica de financiar a campanha eleitoral. Agora, a Operação Lava Jato não tem como a gente não citar. Ela está aí em todas as mídias, essa questão do impeachment, e revelando uma outra situação que vai além do que se imaginava, que era o Caixa 2, que se imaginava como funcionava o Caixa 2. O próprio Estado financiando de forma irregular campanhas eleitorais através de pagamentos de propinas a empreiteiras e outros tipos de organizações de empreendimentos na medida em que esses contratos são superfaturados e a lei parte daquele dinheiro voltando para financiar partidos políticos. Essa questão da corrupção que mancha o processo eleitoral, você acredita que não havendo uma fiscalização da sociedade, do Ministério Público, essa coisa vai se sofisticando através de outras formas? Você, Wanderlei, tocou num assunto que, na minha opinião, é o tema mais caro de todos. A única forma de se combater corrupção, de se combater desvios, é a transparência, mais métodos de fiscalização, mais participação da sociedade e das estruturas estatais de controle, CGU, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União. Como eu falei no bloco anterior, não se resolve os problemas por decreto ou por edição de lei. Se resolve o problema na mudança de mentalidade das instituições e das pessoas. Enquanto você tiver pessoas dispostas a transgredir a lei para alcançar um mandato eletivo ou para alcançar algum tipo de influência sobre as estruturas de poder, haverá corrupção. O que nós temos que criar? Nós temos que criar mecanismos que coibam esse tipo de conduta. Mecanismos que deem a certeza de que, olha, se houver tráfico de influência, vai haver penalidade nesse sentido. Se houver aplicação de recursos em favorecimento de uma empresa em detrimento de outra ou favorecimento com financiamentos a juros baratos para amigos do mandatário da vez, que isso possa ser auditável, aferível, demonstrado e, obviamente, que os responsáveis sejam penalizados por isso. Eu penso que é nesse sentido que nós devemos investir. No sentido de fazer evoluir, de sofisticar os mecanismos de controle. Agora, você estava comentando no intervalo que agora com esse financiamento exclusivo pelo dinheiro público, pelo Estado e por pessoas físicas, o poder público vai estar investindo quase um bilhão de reais na campanha política. Qual foi esse aumento? Era quanto antes? Foi o aumento da dotação do fundo partidário, que no ano de 2014 foi em torno de 330 milhões de reais e no ano da reforma de 2015 passou a coisa de mais de 900 milhões de reais. Então, aumentou pelo menos três vezes o valor do orçamento federal destinado ao financiamento das atividades político-partidárias. Você acha que haveria possibilidade de nem o Estado, nem a empresa financiar a campanha política, o próprio cidadão se identificando com alguma bandeira política, com alguma proposta, ele individualmente financiar? Seria uma utopia isso? Ou você acha que isso poderia funcionar? Ou talvez até, não sei se você sabe, saberia dizer se isso funciona em algum país, o próprio cidadão financiando aquele candidato que ele acredita, com alguma quantia ali, ainda que seja R$ 100, R$ 200, R$ 10, enfim? Anderlei, eu sei que em outros países, em democracias mais evoluídas, esse debate sobre financiamento eleitoral é constante e a norma está sempre mudando. A maioria dos países adota o financiamento misto de campanhas com recursos públicos e recursos privados, muitos deles adotando doação de pessoa jurídica, mas com teto nominal ou teto quantitativo. Teto nominal, que te proíbe de doar para mais de um partido ou candidato, e teto quantitativo, que põe uma limitação objetiva na quantidade de recursos que você pode doar. No nosso caso, aqui no Brasil, eu vejo que a doação exclusivamente por pessoa física acabaria por estrangular muito os meios para realização de campanhas eleitorais. Por quê? Para fazer campanha você precisa de dinheiro, você precisa de dinheiro para fazer impressos, para pagar combustível do carro de som, para pagar equipe de marketing, uma série de serviços que hoje são profissionalizados, que sem eles não se faz campanha eleitoral. Temos a internet, as redes sociais, a maioria da população já tem. Será que ainda haveria necessidade de tanto material impresso com Facebook, internet? Sem dúvida, há uma redução. Mas eu só queria complementar dizendo o seguinte, o percentual da riqueza nacional que é composto pela massa de salários é pequeno. Isso leva à conclusão de que a maior parte dos recursos nacionais não estão nas pessoas físicas, estão nas organizações. Então, as pessoas físicas não têm quantitativo de riqueza suficiente para financiar uma campanha eleitoral. Você coloca a questão das mídias sociais, as mídias sociais, elas vêm, na verdade, colocando mais um veículo para divulgação de campanhas eleitorais. Embora seja, por princípio, uma plataforma gratuita, na verdade, ela não vem para substituir, mas sim para se somar aos outros métodos de comunicação. Falando em rede social, redes sociais, quais são as novas regras? Houve alterações também? A regra fundamental de uso da internet em campanhas eleitorais é a gratuidade. Regra geral, o que for gratuito na internet, na rede social, é permitido. O que for pago como impulsionamento de publicações é textualmente proibido, tanto durante a campanha, como por uma interpretação extensiva a essa fase de pré-campanha eleitoral. Agora, outra coisa, a proibição do uso desses recursos cinematográficos, do uso de cavaletes, bonecos, outdos, eletrônicos nas ruas, qual foi a razão dessa proibição? Na questão do cavalete, dos bonecos, estandartes, galhardetes, faixas, o pressuposto para essa vedação foi tornar a campanha eleitoral menos poluidora da cidade, menos suja. Você tinha até uma concorrência entre candidatos para ver quem colocava mais cavaletes na rua ou quem destruía mais o cavalete um do outro. É um material caro, é um material que depende de mão de obra para ser instalado e que não era o mais eficiente para a divulgação de candidaturas. Mas, em função da carência de outros meios de divulgação, nas últimas eleições se utilizou muito desses materiais de propaganda. Na regra agora vigente, desde 2015, na eleição de 2016, não se poderá usar cavaletes, faixas, cartazes, minidor, ressalvar da hipótese de uma colocação de mesa para distribuição de material, desde que não atrapalhe o passeio público e que possa ser removido. O envelopamento de carros também está proibido? Isso é aquela propaganda imensa que toma conta de todo carro? É diferente do adesivo menorzinho? O adesivo também está proibido? A lei, a última reforma proibiu o chamado efeito outdoor. E o que é isso? É a justa posição de vários adesivos ou vários implementos de propaganda de forma a dar uma ilusão visual de que aquele instrumento de propaganda tem uma dimensão maior do que ele tem. E nessa linha foi proibido o envelopamento de carros. ressalvou-se a propaganda de carros na utilização de adesivo micro perfurado que pode ocupar a totalidade do para-brisa traseiro de veículos e aqueles adesivos também tradicionais que podem ser usados ainda nas laterais. Seria então evitar quase que um outdoor ambulante, né? Esses carros circulando com essas imagens imensas de candidatos, mais ou menos por aí? Exatamente. Evitar o carro como um outdoor de propaganda e evitar também o chamado efeito outdoor, que são em carros de maior porte, né? Como trios elétricos, mini-trios, ajusta a posição de vários adesivos de forma a parecer que é uma peça de propaganda única. Agora, como que fica o cálculo desse tempo dos partidos no horário eleitoral? A divisão do tempo de partido é feita de acordo com o número de representantes na Câmara dos Deputados que o partido alcança a cada eleição. 90% do tempo é dividido de acordo com essa proporção e 10% dividido igualitariamente em todos os partidos que acorrerem ao pleito. Então, quanto mais vagas assentos na Câmara Federal... Mais tempo de televisão e de rádio também. Agora, em relação ao fundo partidário, é outro critério, é isso? O fundo partidário é distribuído de acordo com a quantidade de votos que cada gremiação recebe nas últimas eleições. Quantidade de votos de legenda, ou seja, de eleição proporcional. Agora, só para finalizar, uma mensagem sua para o eleitorado, houve todas essas alterações. Você que é um militante, inclusive você é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, aqui do Espírito Santo. Uma mensagem sua para o eleitor nas próximas eleições, com vistas às eleições de outubro? Eu penso que nós não podemos nos desinteressar da política, porque é isso que dá espaço para os maus políticos, para os políticos profissionais, para as pessoas mal intencionadas se assenhorarem do Estado e deixar de lado o interesse público. Eu gosto muito de uma citação filosófica, de que a pena para as pessoas que não gostam de política é ser governado por aqueles que gostam de política. Luciano, obrigado, sucesso em seu trabalho militando na área do direito eleitoral. Essa foi a nossa entrevista com o Luciano Ceoto. Ele é advogado com atuação na área de direito eleitoral. Você que nos assistiu, obrigado pela sua audiência. O programa Opinião pode ser visto também pela internet. Nosso site é o www.al.es.gov.br. No YouTube, youtube.com.br. barra Alice Comunicação. Até nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto